Quando a gente pensa em Dona Florinda e Seu Madruga, provavelmente a primeira imagem que vem à cabeça é essa aqui. Porém, em alguns momentos, ela erra o tapa e acerta a cara de outras pessoas. Bora ver? Sim! Então, pegue as suas luvas de boxe e vem com a gente. Primeira coisa, caso você não saiba, não te contaram e não te disseram, os tapas da Dona Florinda não pegavam em cheio a cara do Seu Madruga. Só que o pessoal fazia de um jeito tão bacana e tão bem feito que parecia mesmo que ele levava um belo tabefe, né? Pois sim! Quem explicou os movimentos foi o próprio Carlos Villagran, o Kiko, detalhando direitinho como funcionava na hora da gravação. Os tapas da Dona Florinda não tocava a Seu Madruga. Passava por aqui a mão, a Seu Madruga fazia assim, Então, o Seu Madruga rodava na hora, em cima de um pé só, de um jeito perfeito. Era um movimento muito legal. Só que quem acabou levando uns tapas de verdade foi o próprio Kiko. Digo isso porque, pelo menos aparentemente, ele não conseguia fugir tão bem quanto o Seu Madruga. Que coisa, não? No episódio em que o Mamá vira pintor, começa toda uma discussão por conta de uma mancha no chão da vila, por conta do Chaves ter roubado o pirulito do Kiko e por conta de uma certa roupa no varal. Então, quer dizer que não veio bater em mim por ter feito essa manchinha de tinta no chão? Aí chama isso de manchinha! Agora eu quero ver como é que vai ter ajudado aí! Como se atreve a bater em mim? Linha batendo o Chaves primeiro! Nesse caso, ficou muito claro que o Seu Madruga não teve culpa nenhuma. Foi só o Chaves. Mas você acha que a Dona Florinda e o Seu Filho ligam pra isso? Que nada! E se liga no Tabefe. Porque o senhor ainda tá com o pincel na mão! Agora eu também manchei essa roupa, não é? Não, mas o senhor foi o culpado! Toro! Algo parecido também rola na saga das Novas Vizinhas, quando a Glória e a Pathy aparecem na vila. O Chaves e o Kiko começam uma discussão meio aleatória, com a Chiquinha botando a maior pilha. Quer dizer que o Chaves briga melhor que você! Pois ele não briga nada! Briga! Além disso, eu vou dizer uma coisa! Ele que apareça por aqui agora na minha frente, que eu dou um pontapé nele! Em quem? O Chaves que eu vou... Pra não sair por baixo, o Kiko decide socar a cara do Chaves. E aí o menino quer revidar, também por sugestão da Chiquinha, com um tijolo. O Seu Madruga consegue impedir, em cima da hora, que algo pior aconteça. Momento clássico do seriado. E faz besteira sem querer querendo. Para daqui! Mas por que? Você tava gostando tanto de... Mas olha que eu tava... Mas calma, Seu Madruga... Fora! Não, não, Chavinha, não! Fora! Lógico, a Dona Florinda vê toda a cena acontecendo e sai de sua casa querendo tirar satisfação. Com o Seu Madruga e o Kiko tão pertos um do outro, você já deve imaginar o que acontece. E agora tem o bem, vai negar, que bateu no Kiko? Se a senhora permite, todos têm o direito de... O curioso é que nos dois casos que eu mostrei, ela bate no Kiko por engano e nem vai atrás do Seu Madruga pra bater nele mesmo, de uma vez por todas. Já é diferente em outros episódios, como aquele da... A Nona Chirimoio. O Seu Madruga traz terra para as suas plantas e o Chaves fica brincando ali do lado com os carrinhos do Kiko. E aí, num daqueles momentos em que o garoto atrapalha tudo, a Dona Florinda bate no Seu Madruga. Até que no final do episódio, toda a terra vai parar dentro da casa da velha valentona, o Seu Madruga é pego no flagra, ele tava tentando jogar tudo na cara do Chaves, enfim, é um rolo só. E temos essa cena maravilhosa. Só que na sequência, ela sai correndo atrás do vizinho e desconta. Mas o melhor de tudo é que ela não bateu errado somente na cara do seu filho, não. Aliás, eu não tenho certeza absoluta que ela acabava acertando a cara do Kiko ou se ele conseguia fugir em alguns casos, em outros pegava. Ou então, ele era tão bom ator que acabava parecendo muito que ele tava tomando tapa, mas não tava. Eu acho que em certos momentos, pelo menos, o tapa pegava. Pode ser que sim, ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Agora, quando ela acertou o Professor Girafales nessa mesma história da mudinha de Chirimoia, ah, aqui sim, aqui pegou. Se liga na cena. Dona Florinda, escuta. Vamos ver. E agora? Que explicação o senhor me dá pra isso? Olha, se a senhora me permitir que eu com todo o processo... Na troca de câmera, dá pra perceber claramente que a mão dela pega enchei o rosto do girafão. Replay, Felipe. Permitir que eu com todo o processo... Essa versão da história é a mais famosa pra gente aqui no Brasil. Mas tem uma outra bem mais antiga que também vale a pena comentar. Até porque tem momentos raros como o Seu Madruga mostrando que tinha uma mira invejável, criando um dos erros de gravação mais engraçados do seriado, que aliás contornaram muito bem. Gentalha, gentalha! O que é que foi? Meu chapéu. Mas também temos os mesmos tapas errados. Primeiro, temos esse momento do professor. E agora que explicação o senhor vai me dar? Eu posso explicar. Essa terra da plantinha... Dá pra perceber que, como isso é do comecinho do seriado, muita coisa ainda estava sendo ajustada. O mestre fica longe demais, o jogo de câmera não funciona tão bem por conta da altura dele, e o melhor é que ele quase derruba a tapadeira que é a fachada da casa da bruxa. E no final, vem tapa na cara do Kiko. Mas aqui, dá pra perceber que a Florinda segura a mão bem na hora de acertar o rosto. Bom, já que eu falei sobre tapas na cara do professor Girafales, vamos falar de outros momentos que isso aconteceu e que também são ótimas cenas. E também tivemos dois tabefes no mesmo episódio, acredita? Tô falando do... Abre a torneira! Foi aí que começou todo o problema, né? Então, eu não tenho culpa. Logo na sequência dessa cena, o professor Girafales aparece com suas flores, não entendendo nada, e se liga nesse tapão. Mãezinha, ele tem de propósito pra eu me molhar todo. Sim, tesouro! Eu vi! O seu engraçadinho! Tome pra prender! De longe, esse foi o tapa mais descarado na cara do Rubem Aguirre mesmo, o professor Girafales. Não tem nem corte de câmera, não tem nada, é só uma bela mãozada. Do eu e mim, toda a trama gira em torno da vila muito suja, precisando de uma reforma por ali, ou então, pelo menos, de uma boa limpada. E todos acabam se molhando, inclusive o mestre, quando o seu madruga diz novamente, Abre a torneira! Foi aí que começaram os problemas. Logo depois, o professor Girafales sai da vila pra falar com o senhor Barriga a respeito do seu madruga pintar a vila em troca de descontar alguns meses de aluguéis atrasados, e quando volta... Peraí, 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 eu posso explicar tudo direitinho. Ah, mas é bom começar a explicar mesmo, porque eu não vi! Só que nem sempre, os tapas na cara do seu amado foram assim, sem querer querendo. E tem momentos que valem a pena comentar aqui. E também vale comentar que os produtos de Chaves e Chapolin que a gente sempre deixa separadinho na descrição de cada vídeo, estão nesse vídeo também. Vai lá dar uma conferida, porque de quebra você ainda ajuda o canal. Mas vamos falar do episódio do professor apaixonado, quando o mestre busca ajuda de uma pessoa sobre esse assunto. É, mas o problema é que eu estou apaixonado pela mulher mais divina do mundo. E a gente sabe que o Seu Madruga é um cara muito experiente. Mas se tratando de Dona Florinda é com muito prazer que eu vou lhe dar uma coisa que faça com que ela caia redondamente a seus pés. E o que é, hein? Isto aqui. O problema é que ele se empolga mostrando pro professor Girafales o que ele deve dizer pra sua amada num tipo de ensaio. e a cena é muito boa. Estou apaixonado por ti. Todas as noites sonho com teus divinos olhos. É claro que o Kiko entende tudo errado, não se aguenta, conta tudo pra sua mãe e depois vem esse tapão. Dona Florinda. Dona Quinho. Mais uma vez, vale dizer que essa história também tem uma outra versão mais antiga. mas, ao contrário da maioria das regravações, as duas versões são muito conhecidas pra nós brasileiros. Isso porque elas passaram durante muitos anos na exibição clássica do SBT, saindo da grade em poucos momentos. E o melhor é que ela também conta com a clássica cena da encenação. Estou profundamente apaixonado por você. Siga, siga, siga. Todas as noites sonham com seus lindos olhos. Siga, siga, siga. E por falar em mais de uma versão, quero aproveitar pra lançar a palavra chave. Na sua opinião, qual é o melhor remake de Chaves? Afinal, a gente sabe que tem muitas histórias que foram regravadas. Aí tem aquela regravação que você gosta muito mais do que a versão original, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no card. Tem a versão original que você ama e as regravações nem tanto. Enfim, eu sei que tem tudo isso, todo fã de Chaves tem, não adianta negar, eu também tenho. Então, quero ver a sua opinião, beleza? Ah, vai ser o outro. Enquanto você pensa e comenta, bora pra mais um tabef da dona Florinda. Dessa vez, rolou no episódio da casinha do Kiko. Lembra dessa história? Chovem, não, não! Não, chovem! Por que me prenderam? Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Um pouco depois, Seu Madruga e Sr. Barriga resolvem sair na mão no meio do pátio e é mais uma cena muito boa. Não me provoque! Não me provoque! O que que é? O que que você vai fazer? Olha, bate aqui, bate aqui! Acerta ele! Vai do... Venha! Venha! Vai ganhando! Claro que a dona Florinda, ao ver o socão do Seu Madruga na cara do seu filho, não ia deixar barato. E sobra até pro Zenon. Filho, eu vi perfeitamente! Bom, se me permite, eu posso explicar. É, sabe que... Bom, até que não foi tão injusto, porque ele foi o primeiro a dar um murro na cara do Kiko, mesmo que ela não tenha visto. E o Seu Madruga não sai ileso, não. Boa, dona Florinda! Bate por cima! Bate por baixo! Bate por cima! E tem mais tapão? Tem sim! Bora pegar os apetrechos de pirata, porque chegou a vez dos barquinhos de papel. O que é isso, Chaves? Tô brincando de pirata! E é claro que em um ponto da história, o Chaves acaba batendo no Seu Madruga, ele fica bravo, bate no Kiko com a vassoura e a dona Florinda aparece pra atender ao chamado. Mas o seu vizinho não tá por ali. Mamãe, o Seu Madruga me bateu! Vamos, tesouro! Não se junte com essa... Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! E o melhor de tudo é que o Kiko viu o Seu Madruga correndo em direção à saída, ou entrada da vila, como quiser, e mesmo assim ele faz o gentalha, a gentalha na bandeirinha. Pelo senso, pode ser contagioso. E aliás, essa não foi a única vez em que o pacote de osso seco foi confundido com esse desenho. Puxa vida, será que você não aguenta uma brincadeira? Apaga o Seu Madruga também? E mesmo com todos esses tapas errados que ela acabou batendo no Seu Fino, no Professor Chifra Fares, no Senhor Barriga, não dá pra negar, ela bateu muito no Seu Vizinho, ela conseguiu dar muito tapa no Seu Madruga. Quer saber quantos foram? A gente sabe, acredite, a gente contou todos os tapas da Dona Florinda no Seu Madruga. Nós somos malucos. E eu sei que você também é, então é só clicar aqui do lado porque a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal. tchau. Tchau. Tchau.